Você terminou com ele, está chorando Quer água, caçuca, ô, ô, meu amor Se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor O casal aí! E com incidência a hora, eu só sinto em você só Por que que a gente não se amar quando o outro entra um nó? Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Você! E tenta o meu porvalor Se não serve, você joga fora Vai embora, diz que não deu Mas antes disso prova Um beijo meu Antes de desistir, amor Tempa o meu porvalor Se você me seja o meu porvalor Vai embora, diz que não deu Mas antes disso um beijo meu Você terminou com ele, está chorando Quer água, caçuca, ô, meu amor Se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Vai, Dudu! E com incidência a hora Eu sozinho em você só Por que que a gente não se amar Ou do outro dar um nó? Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor E tenta o meu porvalor Se você me seja o meu porvalor Vai embora, diz que não deu Mas antes disso prova Um beijo meu Antes de desistir, amor O açúcar que tem é o meu porvalor O açúcar que tem é o meu porvalor O açúcar que tem é o meu porvalor Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Mas eu te peço Tenta mais uma vez Me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar Meu coração fedor Não amo amar ninguém Mas amolece esse peito, meu bem Vem dar uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sonhei pra tentar tomar Não levanto nem pra tomar banho Eu tava numa cabelagã E os folhetos insistem em chegar Que a luz tá pra acordar E sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar 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 Tô mal, não levanto nem pra tomar banho E eu trabalho uma câmera grande E os boletos insistem em chegar Que a luz tá pra acordar Sabe o fundo do bolso, eu tô lá Se eu virar craco Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manfaça Eu vou pegar esse seu coração de pedra E tomar com cachaça Se o vício me matar Saudade mata Mais uma! Buscações apaixonadas! Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje a cor de joada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo e curto e grosso Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz um teste de ramas aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Olha aí, ó Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de ramas aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje a cor de joada Cadê ela? Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo e curto e grosso Mas troco tudo isso pelo amor de uma família E confirmar, bota o meu paredão Quem sabe canta? Faz um teste de ramas aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de ramas aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E vacilei, ela pegou meu celular E descobri o que eu tinha um amante Saiu de casa e disse que ia descontar Era pra eu cuidar Eu fui pro cabaré na mesma noite Eu não acredito que vim na minha frente Edilene, desce, desce, pão e desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não vai dar assim Arruma outro jeito pra cuidar de mim Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição E lê, 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 lê Vem a cama, tô bobo de tamanha Sem você no meu colchão Seu perfume impignado nesse quarto escuro De saudade, desse cheiro, de cigarro, desse álcool puro Rita, eu descubro tudo Oh Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queijo Oh Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queijo Amor, sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Eu lembro o dia em que você me malou Juro, sempre me amar Oh, oh, oh Sempre me amar Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre me amar Já não sei o que fazer De repente você me abandonou O banho do trecho e tudo se acaba Não estou querendo encontrar Oh, amor Não vai encontrar Ah, ah, ah Não vai me deixar Ah, ah, ah Não vai me deixar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não vai me deixar Não foi só uma chuva de verão Tenho uma paixão de carnaval Foi só uma noite de prazer Foi muito mais Foi tudo Tudo que eu queria imaginar Mas que tudo sempre que eu sonhei Quando vim amor você chegar Pensei Ganhei meu mundo Oh, oh, oh Só que o destino preparou Uma batida pra nos separar Segui Seguindo o povo, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Não queria Deixar morrer Nossa, amor Esse casal que tá ali no cantinho agora Escuta essa letra Amo você Preciso saber Que você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu E que é difícil perdoar Esse alguém que me fez sofrer Esse alguém que me fez chorar Ah, eu vou até o fim Fazer de volta o grande amor Pra mim Não posso dizer adeus E não eu vou chorar E não eu vou sofrer Se eu te perder Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer A paixão de novo A paixão de novo Eu vou fazer o piseiro Aqui pra depois te chamar Vamos lá Bora, bala, seu senhor Bora Já tem uma semana que eu tô Tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar no seu histórico Sinto saudade Quero curtir Quero rodar Me beijar Me beijar Me beijar Sua boca E dormir Me coxinha Sem roupa E fazer Um love Love com você Um love Eu já me superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já me superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Já tem uma semana que eu tô rindo de você De te olhar no seu histórico, sinto saudável Quero fugir, quero voltar e me te ver Me beijar, sua boca e dormir Me canxi, assim vou me fazer Um love, love com você, um love Eu já me superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já me superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Há tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, aparece e adivinha Quando a gente mais amou E na hora que você tava surradinha, eu dei uma chuvadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no meu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem luto Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no meu pescoço Agora o seu namorado vai saber, joga a mãozinha e bate na mão Isso é furacão papá, chama a mãozinha e bate na mãozinha Isso é furacão papá, chama a mãozinha e bate na mãozinha Isso é furacão papá, chama a mãozinha e bate na mãozinha Mas tem pouquinho a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer o que Agora, e quando a gente tá na cama, ele liga, aparece e adivinha Quando a gente mais amou E na hora que você tava surradinha, eu dei uma chuvadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no meu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem luto Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no meu pescoço Agora o seu namorado vai saber, joga a mãozinha e bate na mãozinha Eu não te tirei da mente, o bloco da maldade, mas toda a vida a gente amou Amor 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 Já que me ensinou a beber Amor Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que vai pra te esquecer E já que me ensinou a beber, e já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que vai pra te esquecer Não cometi mais em procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei minha foto no meu celular, quando eu esqueci me disse como é que pode Eu disse você me tirou de coração e eu não te tirei da mente O baco da maldade, a sal da vida a gente amou Quero ouvir! Amor! Eu quero ouvir! E já que me ensinou a sofrer, ensina por favor como é que vai pra te esquecer E já que me ensinou a beber, quero ouvir! E já que me ensinou a sofrer, ensina por favor como é que vai pra te Olha mais uma, mais uma! E já que me ensinou a sofrer, ensina por favor como é que vai pra te esquecer E já que me ensinou a sofrer, ensina por favor como é que vai pra te esquecer E já que me ensinou a sofrer, ensina por favor como é que vai pra te esquecer Olha que eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora que eu me esquema, qual é que eu tenho uma irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora que eu me esquema, qual é que minha mulher Eu respeito a minha forma, a minha... Olha! Essa aí vai lá! Olha que eu tenho uma rapariga Calha a rapariga, calha a rapariga, vamos lá! E ela é rapariga, e ela é rapariga, e ela é rapariga, e ela é rapariga A dança do verde, vai! Alô, vai, baby! Alô, vai, baby! Eu tô ligando para poder convidar O alvo saiu pra trovar o alabobar E afogar as magoas e depois se piagar Ah, será? Eu sou um índio para poder relaxar Como é que é uma fenda pra se namorar Porque a noite vai ser nossa Leve pra dançar, me chame pra namorar Acorde no seu corpo carente Leve pra dançar, me chame pra namorar Se rei do seu amor Cadê a dança do verde, vai! Alô, vai, baby! Alô, vai, baby! Alô, vai, baby! Eu tô ligando para poder convidar Vamos sair pra trovar o alabobar E afogar as magoas e depois se piagar E depois o quê? Ah, será? Eu tô ligando para poder relaxar Como é que é uma fenda pra se namorar Porque a noite vai ser nossa Olha, me leve pra dançar E chame pra namorar Acorde no seu corpo carente E leve pra dançar Chame pra namorar Se rei do seu amor Baixe o rasqueiro, baixe o rasqueiro E não sei mais o que fazer A vontade de beber Eu tô me arrependendo E final de semana Me casar junto com a namoradinha Galera na cajaça Meu amigo Desde o que foi que eu vi Papai, me deu prazer Eu nunca devolvido Tava no paraíso Fiquei numa prisão E por favor, meu amigo Me tire da solidão O lipo com a misero Pra me socorrer Olha, tô querendo beber O lipo com a misero Pra me socorrer Olha, tô querendo beber Vai! Chama na moda, chama na moda Isso é furacão na moda Salve, já no bumarão E não sei mais o que fazer A vontade de beber Eu tô me arrependendo E final de semana Em casa Juntou com a namoradinha Galera Meu amigo O que foi que eu vi Papai, me deu prazer Eu nunca devolvido Tava no paraíso Fiquei numa prisão Eu vou chamar essa moça Pra dançar no parejão O lipo com a misero Pra me socorrer Olha, tô querendo beber Olha, tô querendo beber Vou limpar o meu misero Pra me socorrer Olha, tô querendo beber Vou limpar o meu misero Pra me socorrer Olha aqui, bora Chama na moda, chama na moda No centro, produção Estamos gravando Chama Chama, chama Vem no centro, meus irmãos Pou, 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 pou Olha, caparra Tá, cê bom Ontem, dizem o perigo A bota da chama Vem no porreiro O levantou A mina, tudo, tudo Dá tudo, cadê, mudança O palo é bom, ligado Olha, caparra Tá, cê bom Ontem, dizem o perigo A bota da chama Vem no porreiro O levantou A mina, tudo, tudo Dá tudo, cadê, mudança O palo é bom, ligado E bota a água no terreiro O capoeira levantou O furacão chegou O furacão chegou O furacão E bota a água no terreiro O capoeira levantou O furacão chegou O furacão chegou O furacão chegou E nasce do interior A docinha do momento O, 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 o mundo Tá fazendo Nasce do interior E todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Eu disse tchau Tchau, 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 tchau E chama a vonalisa Pro forró para dançar Eu disse tchau, 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 tchau E toca roupinzeiro E aí, galera, o quê? E bota a água no terreiro E o furacão chegou O furacão chegou O furacão chegou O furacão chegou E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Ele me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Ele me fez sofrer Agora tá sofrendo Eu sei que você fala por aí que não Mas jura que é de pé dá o meu coração E mais na madrugada vem me procurar Eu sei que era o louco em uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar E tá sentindo volta da roupa mal lavada O cheiro pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Viu que tá derrata Tá desesperada A louca pra me encontrar E então bebe, vem me procurar Olha por que você foi me iludir Falando que iria voltar E me deixou aqui sozinho Coloquei o sol de barco pra gente tomar Eu vou ver a serena aqui no ar Todas sete horas já sou mariondem Pensa que eu não vi você passar Lava tua amarela tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Só saio desse bar com você ou com a polícia Olha por que você foi me iludir Falando que iria voltar E me deixou aqui sozinho Coloquei o sol de barco pra gente tomar Eu tô me esperando aqui no ar Na cor da sete horas já sou mariondem Pensa que eu não vi você passar Lava tua amarela tatuagem Eu conheci de longe Letícia A onde você vai? Falando que iria voltar de cista Letícia, Letícia Só saio desse bar com você ou com a polícia Eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou a novinha e ela piscou pra mim Todo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi foi assim Eu estava na balada com o meu parceiro Dudu Passou a novinha e ela piscou pra mim Todo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe É uma mergão despeito E aqui no mar da venha com a sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe É uma mergão despeito E aí no mar da venha com a sozinha desse jeito E bicho que é pernão E bicho que é mudão E bicho que é Meu Deus que mulherão E bicho que é pernão E bicho que é mudão E bicho que é peitão Mãe meu Deus que é mulherão Ei gatinha, ei gatinha, ei gatinha, toma Tá vendo ali parceiro, duas ratinhas, já tô rimando Vai rolar, rolar, peixinha, combina, todo mundo pega Bora combinar, vai naquela liga, olha que eu vou nessa liga Tá vendo meu amigo, duas ratinhas, já tô rimando Vai rolar uma peixinha, combinar tudo fundo, pega e bora combinar Ou vai naquela ali, vai naquela, eu vou dançar de carro Eu pego mel e tu, pega a bica dela, ou pago vela E tu, pega a bica dela, ela, e tu, pega a bica dela Tá tudo preparado, papai! Vai! Chama na bota que ela vai, chama na bota que ela vem Chama na bota que ela vai, 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 vai Bora, Mona Lisa! Chama na bota, papai! O briseiro! Isso é furacão de Alagoas! Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente fazer o plano pra gente se divertir Tá ligado aqui, ó, velho, aqui bota a pressão Hoje eu quero pro pelado, aborrendo no meu caixão Bota pra nós se ver, bota pra viver Hoje eu quero você, e do meu jeito que eu me amarro Enquanto eu joga o ramo, você que sabe, toma, toma Enquanto eu joga o ramo, você que sabe, toma, toma Enquanto eu joga o ramo, você que sabe, toma Olha o sumo e ganhei! Vai! Vai na bota, Dudu! Tá chegando a assorada! Ó o churrasqueiro! Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente fazer o plano Se divertir, tá ligado aqui, ó, velho, aqui bota a pressão Hoje eu quero pro pelado, aborrendo no meu caixão Bota pra nós se ver, deixa eu desfazer Hoje eu quero você, e do meu jeito que eu me amarro Enquanto eu jogo o ramo, você que sabe, toma, toma Enquanto eu jogo o ramo, você que sabe, toma, toma Caixa de ramo, o ramo de quadro, eu jogo o ramo Olha a sequência, a sequência! Alô, Jussuma! Alô, Jussuma! Olha que tom de repente Você chegou em minha vida Eu andava batida Fez relacos colorida E a gente tinha tantos anos parecido Algo deles proibido E você fica comigo De repente você voltou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Ele dança bem, né? Ele dança bem, né? Esse marido tá morrendo De saudade, amor O meu cachorro tá me procurando E a vizinha tá me piotando Você não dá as cara Você deu pausa Eu te respeito Já tá mais do bem Que a casa tá sem graça Olha que raiva Olha que raiva você me fez traçar Olha que raiva você me fez traçar Olha que raiva você me fez traçar Ô medicorou, o que é que eu vou falar? Se a gente já te anda, tá bacana O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que eu não ia não, vai ser não ia não É o dançarino, é o dançarino Faz dinheiro ou quero? Manda aí, manda aí o que eu quero Obrigado Tô enchendo a bolsa desse gabo, sabe onde? É o dançarino, chega pra cá Chega pra cá que ainda estamos gravando